Foi o maior achado que a internet já teve de como engrossar detergente com apenas um ingrediente. Vem comigo, meus amores. Bora aqui pro passo a passo. Gente, hoje eu tô trazendo mais uma receita aonde vou usar a amida caseira. Gente, amida fake, como a gente fala. Na descrição do vídeo tá o link de como fazer a amida. Gente, é muito fácil. Amida é a mesma coisa que um espessante caseiro, gente. Então, já passando aqui a real pra vocês. Vai ser aquela economia doméstica que a dona de casa vai fazer muito grande, porque vai fazer a amida. Gente, fala, Vânia, o que é amida, gente? É um espessante caseiro. Nada mais, nada menos do que um detergente transparente, tá bom? Que você vai usar. E o sal de cozinha. Mas na descrição do vídeo tá o link ensinando passo a passo, fácil e rápido, pra você fazer essa amida caseira. E fazer várias multiplicações. Pode multiplicar o sabão no mercado, o detergente. Pode engrossar o detergente caseiro. O sabão caseiro, meus amores. Toda forma aí, a amida entra. Ah, Vânia, eu tô aqui com 60 litros de sabão, virou água. Você vai fazer a amida, vai colocando aos pouquinhos e mexendo. E fica na grossura que você quer. E já peço a você que entrou agora, não conhecia esse canal. Já peço que se inscreva pra ajudar o canal a crescer. Até ativa o sininho das notificações, pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias pra vocês, meus amores. Já corre, vem comigo. Bora aqui pro passo a passo. Vamos aqui, meus amores, pro nosso passo a passo. Já tô aqui com a minha marineca, gente. Aqui eu tenho 1 litro e 400 ml de água fria. Ou seja, água em temperatura ambiente. O que a gente vai colocar aqui? Aqui eu tenho 100 ml de vinagre de álcool. Ele vai ser o nosso desengordurante dessa receita. Olha isso. Vamos colocar. Muitos vão ter o vinagre de limão. Falaram, olha, eu tenho o vinagre de limão. Eu posso colocar? Pode, meus amores. Dá certo também. Aí misturou. Agora, meus amores, vamos usar. Eu tô com detergente clear, mas pode ser a cor e a marca que vocês tiverem. Tá bom? Vamos colocar agora. E sempre mexendo pra agregar, ó. Fazer um casamento, né, meus amores? Já cai tudo. Olha que maravilha. Tá vendo o restinho aqui ainda. Ó. Foi. Agora, meus amores, tá aqui a nossa amida. Como eu disse, na descrição tá o link de como fazer. Corre, clica, vai pro passo a passo. E é normal a amida, ela separar. Mas os produtos com ela, não. Toda vez que você for usar ela, você agita. Ó. Agita, agitou. Pronto. Vai retirar a quantidade aqui. Vamos retirar 100ml da amida aqui. Olha aí, gente. A barulheira na rua tá grande. Gente, é um carro de música que tá vindo ali. Eu vou dar uma parada. Vamos ver. Se vai tá passando aqui. Só um minutinho, meus amores. Pronto, meus amores. Passou a barulheira. Tá aqui. O nosso 100ml da amida e vamos começar a colocar. E aí O que é a grossura que tá, meus amores? As cores do céu, ó, meu Deus, olha isso aqui, dá uma boa mexida agora, depois que coloca, a gente mexe mais um pouco pra agregar, ó, fica muito grosso, muito. Gente, eu vou querer colocar um corante, vou dar uma cor aqui, aqui é corante do site MVM, mas se não tiver, deixa na cor do detergente que vocês tiverem, aí no ver produto, gente, tem como adquirir, viu? Esse corante, tudo, olha que lindo, meu Deus, olha que sonho. Gente, que luxo! Perfeito! Tem tudo, gente, que o saboeiro precisa no site, viu? Tudo. Olha isso, gente, o carro de música tá voltando novamente, socorro! Olha isso, olha que sonho! Vou tá pegando aqui, meus amores, uma jarrinha, só um minuto. Pronto, meus amores, olha aqui, a jarrinha, olha que sonho! Gente, tá muito grosso! Vai ser aquela economia, né, gente? Ó! Sem falar que ele vai desengordurar tudo! Tô apaixonada, gente, ó a cor! Ó, ó o meu que tá! Olha que meu, que meu! Agora, gente, é só colocar nas bombinhas, já estão aqui, sequinhas, esterilizadas, pneuzinho, olha isso! Vamos aqui pra vocês verem, gente, ó o quanto que tá grosso, ó! Olha isso! Olha isso! A amida, gente, é o sonho! Vocês vão fazer produtos aí que vão ficar apaixonadas! Vou aqui devagarzinho pra não derramar! Olha que sonho! Olha isso! Já foi a primeira bomba! Vamos aqui! Olha que slucho! Muito bonito, né, meus amores? Meu Deus! Meu Deus! Vamos aqui! Um pouquinho pra não derramar, não quero que derrama pra não desperdiçar, né? Vamos aqui! Olha isso! Isso aqui é pro melhor! Gente, acho que eu enchi muito, vamos ver! Não foi, tá certinho! Não quero que desperdiça, né, meus amores! Meu Deus! Vou colocar agora até encher! Rende quatro bombinhas, gente! Muito grosso! Vamos virar aqui, deixa eu ver o que é que eu faço! Mas vai encher, ainda vai sobrar um pouquinho, ó! Pro pincel, mais uma bomba! Pra colocar esse restinho! Não podemos desperdiçar, né, meus amores? Olha isso! Tô com a bomba aqui! Eu vou colocar o restinho aqui! Ó! E vamos deixar pra fazer o teste! Epa! Vou tá pegando a buchinha, dar uma organizada aqui, meus amores! Olha aí, espuma! Pra gente fazer o testezinho, só um minuto! Pronto, meus amores! Já peguei a buchinha! Vamos aqui passar uma água! Vou trazer tudo pra cá! Olha isso! Tem nada aqui, ó! Vamos ver? Vamos passar aqui na... Jarrinha! Ó! Só a jarra! Meu Deus! Funil! Ó! O restinho que ficou aqui! Gente, socorro! Tá? Meu Deus do céu! Só um minuto, meus amores! Só um segundo! Gente, deu pra ouvir um pouquinho o barulho aí, mas desculpa! Meus amores do céu! Não tem jeito não! É loucura! É loucura! Ó! Vocês vão fazer? Deixa aí pra mim! Vem falar, Vânia do céu! Tô apaixonada! Ó! Vamos tampar aqui pra gente pegar o que cair, né? Ó! A grande dúvida é, vai continuar tendo espuma? Gente, o vinagre não tira espuma nessa formulação, viu? Ó! Até a torneira pode ser lavada, viu? Tudo que for de inox! Olha isso! Olha aqui! Passar pra cá! Vamos enxergar aqui! Olha isso! Vamos enxergar com a jarrinha! Gente, olha a quantidade de espuma que tá aqui dentro! Outra coisa! O povo quer saber, Vânia, por que que essa cuba dessa pia tem esse brilho? E é tão novinha, gente! E a gente grava direto! Gravando aqui sem parar! E ela não perde esse brilho! Olha isso! Pode usar! Porque tem o vinagre! O vinagre vai deixar ela sempre novinha aqui! E não vai deixar ela manchar, gente, ó! Olha isso! Fica muito poderoso, ó! Olha isso! Olha isso! Só o que ficou! Será que ficou poderoso? Vamos deixar a espuma aqui! Gente do céu! É o que a dona de casa precisa, né, meus amores? Não tá fácil pra ninguém! Pra gente virar o mês com tudo tão caro! Olha isso! 500 ml! 1 litro! 1,5 litro! 2 litros! E 100 ml! Meus amores do céu! Agora pode tampar! A única bomba que eu consigo tampar é essa, meus amores! As outras eu não consigo! Tenho que levar aquelas tampinhas azuis no micro-ondas, viu? Vou providenciar mais uma tampa pra outra bomba aqui! Gente, eu quero mostrar pra vocês! A primeira postilha do nosso canal, ela é digital! Caso vocês queiram adquirir, manda uma mensagem nesse número de WhatsApp que tá aparecendo na tela! Já adquira aí, meus amores! Vocês vão se impressionar com as receitas que tá aqui! Gente, esse pulmão não abaixa não, viu? E tá sonho, né, meus amores? Façam a receita! Corre na descrição! Clica no link da amida! Façam a amida! Deixa aí pra mim, meus amores! Tchau! Não mais! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!